RKA4JV – Fala, galera do Khan Academy. Então, continuando aqui a nossa série sobre divisão polinomial, neste vídeo faremos um exercício. Então, nós iremos dividir o polinômio 3x³ mais 4x² menos 3x mais 7 por . E, como sempre, eu vou pedir que você pause este vídeo e tente fazer por conta própria antes de nós iniciarmos a resolução. Então, vamos lá. O que estamos tentando fazer aqui é dividir x mais 2, 3x³ mais 4x² menos 3x mais 7. E, como já vimos, nós iremos começar pelo termo de maior grau, que, neste caso aqui, é o 3x³. E a pergunta é a seguinte, quantas vezes o x cabe em 3x³? E a resposta é 3x². E nós colocamos essa parcela aqui na coluna imaginária do grau anterior. Agora, para saber o resto, teremos que multiplicar 3x² por 2, que é 6x². E 3x² por x também, que é o 3x³. Agora, nós iremos subtrair esta nova expressão que obtivemos aqui do nosso polinômio original. E teremos 3x³ menos 3x³, que é zero. E 4x² menos 6x², que é menos 2x². Agora, nós trazemos o 3x aqui da expressão original e nós fazemos a seguinte pergunta. Quantas vezes x cabe em menos 2x²? x cabe menos 2x vezes, então nós colocaremos o menos 2x aqui em cima novamente e calculamos o resto multiplicando com o nosso divisor aqui. Então, teremos menos 2x vezes 2, que é menos 4x, e menos 2x vezes x, que é menos 2x². Aqui nós podemos inverter o sinal da expressão para poder zerar pelo menos um termo aqui com o de cima. Então, esses dois se cancelam e ficamos com x apenas, já que 4x menos 3x é x. Agora, nós trazemos o último termo da equação original aqui para baixo. Então, ficamos com a última pergunta, que é quantas vezes o x cabe dentro de x, que é 1. E agora, nós calculamos o resto, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes x é x. Agora, nós iremos novamente subtrair estas expressões aqui que sobraram. E x menos x é zero e 7 menos 2 é 5. Então, 5 aqui é o resto da nossa divisão polinomial. Agora, nós podemos reescrever esta divisão como sendo 3x² menos 2x mais 1, mais 5 sobre x mais 2. Porém, para que tenhamos certeza que estas duas expressões são idênticas, nós temos que pôr uma condição aqui para o domínio, onde x não pode ser, ou seja, x tem que ser diferente de menos 2. Uma vez que se fosse menos 2, o x, nós teremos aqui, neste termo, uma divisão por zero. E nós sabemos que não pode. Então, galera, este foi mais um exemplo de como realizamos a divisão longa de polinômios. E nós nos vemos nos próximos vídeos.